Bom pessoal aqui é MK e vamos jogar hoje um Bendy and the Machine Nunca cheguei esta treta e isto está referindo a Steam 30 anos... ok Dá para jogar com o comando Espera se comanda xbox Mas eu vou jogar de rato e teclados Teclado e raros Chapter Moving the pictures Ok Ok Joey Estou aqui Vamos ver se você pode encontrar o que eu quero ver Find the Ink Machine Explore the Workshop The Dancing Demon Espera se o MK ia acertar tudo Dreams come true Estão de estar no celular Olha que jeito Não abram Parece o MK Tipo o Osborne Não sei se sabem quem era o Osborne Mas pronto Nooooo Yes Desliga-te Para ligar e desligar Whatever Ora Vamos ver se esta porta abre Não Será que... Não é só clicar nelas e elas não abrem Ok Em vez de irmos para aqui Eu ir para aqui onde diz que os sonhos se tornam verdade Os sonhos se tornam verdade Está muito escuro Uma data de tinta É ok Clique-o Está fechado Está fechado Vamos ver o que há aqui Não abri esta porta Ok Deve ser para este lado Ok, aqui é o meu velho de desco Eu perguntei tanto tempo nesta camiseta O que é? Está fechada Está fechada O machina está lá daquele lado Está aqui o tal Bendy! Bendy! Este é o Bendy Ink the machine Então esta é a Ink machine Eu perguntei como você a turnar Pessoal temos de ligar mas não encontro como é que a gente vai ligar isto Não tem um interruptor aqui neste botãozinho Não Ora não deve ser para ligar agora Olá Bendy Bendy não Acho que não é Bendy é outra coisa qualquer Já vi quem é Bendy 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 Quem é? Bendy Abra Ataque Lala Abra Bendy 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 Lala K Isto é só maquinas não tem mais nada Nada Agora onde já o vídeo Não? Não Flow, Flow Link pressure, Flow Não é para clicar aqui também não Não Tudo escuro e não me deixa ligar nada mano Isto está Está, está Está a sornar Um valente seco assim Esta abre? Não Também não Está um Bendy Olha como é que Uou 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 Não acredito mataram o Pateta Oh meu Deus Joey, o que você estava fazendo? Jesus É o Pateta maluco Bendy É um sonho Pronto, estava a gostar com ele Usa Lauf Ok, agora pronto Pronto E para o último rio melhor E este já Já ficou sem tinta Vamos ligar a máquina que é deste lado Que eu acabei de usar o interruptor antes É ali Main power Ok, como eu tenho que conseguir isso a trabalhar? A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Oh, a sério? Ora preciso encontrar uma roda Uma chave de fendas Um livro Um urso Uma canção E um Painting Ora Pelo menos é o que parece Uou, 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 Uou Nem quero saber Espera lá isto dá para agarrar Deixa-me ver se encontro aqui Fixed Ink Machine Supesar que ele está ligado Deve estar Ora não encontro Então não Então como é que eu vou agarrar nas coisas Isto não tem power Não dá para agarrar nessas Não Tô Não abre O livro está aqui que não sei Ah ok é só agarrar no livro Ok Isto devia de ser aqui uma destas Não Não Ora a gente encarrou no livro Flu power Uma destas não Não Nem esta também não Também não Opa Acho que é só o livro Deve ser só o livro Não Vem a continuar ali Ixi Já no braço Não deve ser só o livro Ah apanhei eu Está aqui Uma chave Uma porca Low pressure Ok temos de encontrar os itens Seja como for Eles vêm logo cá dado Isto vai ser mais complicado do que parece Ora o livro Chave Uma roda Um puxo Uma música Um puxo Ora vamos clicar em tudo Isto não é de certeza Vamos continuar a ver o que acaba aqui Talvez haja aqui outras coisas que a gente tenha passado e não viu Aqui Não sei se tem alguma coisa se não Deixa-me ver como deve ser Não aqui não tem nada mesmo Aqui Calma O que é isto? É madeira A madeira A madeira Vamos arrancar Vamos para o outro lado ver o que é que há Porque não estou Não estou Não estou Não estou Não estou Não estou E aqui o Bendy Bendy Esta porta não abre Ora Isto não dá? Não Não dá para agarrar que triste Ora está aqui esta peça Pronto Menos uma Está aqui se calhar outra peça Não? Temos que encontrar uma música Uma Um solzinho Olha lá Olha lá Não abre O que é que se passou? Ah esta porta abriu Ok Esta vela não dá ou não? Ah o quadro Tem aqui o quadro da música Então não é este o quadro? Estranho Isto não abre Isto também não Vamos aqui ao quadro ver se está para fazer alguma coisa Acompanhei aquilo e eu não sou para o que é que serve Porque eles não me disseram nada Pois já Isto não dá para fazer nada não Aquilo também não dá para agarrar porque deve ser para este lado Ora o tal CD do Bendy O coliche O coliche Vende Falta mais alguma coisa que eu não me lembro o que é A música já esta Roda acho que já esta tudo Desligamos isto Espera ai vamos desligar primeiro Não dá para fazer aqui nada não Aqui também não tem nada Vamos a este lado a ver se há alguma coisa Não E isto, ora os itens já devem estar todos Aqui em cima alguma coisa para nós? Não Pending Aqui atrás não há nada de certeza não Ora vamos à sala de machines Novamente A música parou Não dá para ligá-la novamente Ora o quadro desapareceu, estava aqui no meio Acho que já está tudo, não Falta-me um item, porro Falta-me as chaves Não dá para ligar, não pois Falta-me as chaves, e onde é que a gente vai encontrar a chave? Eu não me lembro de ter visto chave nenhuma Mas deve estar ali na casa das máquinas, provavelmente Aqui duvido muito, mas pelo simples não Não, aqui não está, aqui tenho a certeza que não está, não vale a pena Deve estar aqui ao lado esquerdo Deve estar aqui ao lado esquerdo É o único sitio onde um gajo vê que possa estar a chave de fendas Digo eu Porque eu passei por todo lado e não encontrei nada Ok, vou procurar a chave de fendas e depois já... Ok, vou procurar a chave de fendas e depois já... Deve ter um switch aqui em algum lugar Então eu posso começar com a chave de fendas Falta um switch, deve ser aqui Falta um switch, deve ser aqui Falta um switch, deve ser aqui Não, 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 é ali daquele lado, o switch é ali daquele lado Estão bending tudo viste? Tudo nice Low level, low pressure Então, não dá para ligar isto? Não dá para ligar isto Ali não é, então eles dizem que falta... Meu deus, que paciência Deve ser aqui, provavelmente Não? Aqui também não Mind power Deve ser do outro lado Onde é aquela mini sala de cinema Daquele lado ali Onde é aquela mini sala de cinema Olá Por acaso ele não me assustou agora assim Não me assustou, foi este É só isto Só vais dançar Ah, pelo amor deus Olá Bendy Bendy Não estou a achar lá muita piada ou barulho mas... Oh Já deve estar pronto Vamos clicar nesta porra Conseguimos? Correndo, yeah! E agora temos que ir para onde? Calten, ok O que é que é para fazer? Ah ok, agora temos que ir para o outro lado Temos que ir para o outro lado Cando com o outro lado Diz toque Atos para o outro lado Eu acho que ele me assustou, assustou Deve ser para ligar o filme É para o Exit Ok, vamos para o Exit pessoal Vamos dar o Baza daqui Isto está, está horrível Iamos dar o Baza daqui Iamos, Iamos Iamos dar o Baza Mas está muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Sim senhor Jesus Muito bom sim senhor Com um jogo assim O coração está batendo O Bandei tornou-se agressivo Isto vai definitivamente virá em handy O Criatores nos levou O Criatores nos levou Ora, estamos no segundo chapter Vamos partir Toda porque mandar sou eu Manda para partir tudo Para sair a minha frente Não está a ver bem A agressividade disto Não estás a ver bem a agressividade disto Abre-te Então como é que agora abre a porta se a porta não abre Como é que eu largo as coisas Pessoal, a porta não quer abrir Se a porta não quer abrir O que é que eu tenho de fazer Será que é para largar isto? Como é que eu vou largar isto? Parte tudo, pá A porta ainda está selada Será que eu vou partir esta? Não? Então Vou andar aqui a clicar nas teclas todas A ver o que acontece Alguma cena Não, nada Nada Como é que eu vou largar esta porra? Se calhar era para voltar a pousá-la ali É? Não Partiu Tal Não sei o que é que fazer Estou perdido Vamos voltar lá acima a ver se há alguma coisa Nada Está limpo Foi daqui de onde eu vim Eu só sou para aqui Não Não Aqui também não Como é que eu vou largar a arma Para partir é para partir Uma manada para partir Não Parte-se tudo Não sei o que é para fazer mas parte-se tudo Ainda por cima um gajo não encontra as teclas Aqui não é de certeza Talvez aqui A porta não abre Pessoal estou perdido Como é que eu vou dropar isto Não consigo mandar isto para o chão A porta não abre Não nas dobradiças Não Está aqui qualquer coisa que não está bem E qualquer coisa que não está Ai 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 Cliquei no e e isto deu Ok Também fui estúpido Jesus o que é isto está a termo por todo lado Não Eu não fui para o círculo e ele foi para o círculo Bendy O que é isto Ok isto era um demo Pronto Ora Ficou muito mal Desculpa Aquela parte do primeiro episódio Pronto Se vocês gostaram deste jogo Dêem o vosso like Subscrevam-se Não se esqueçam E não se esqueçam de partilhar Fui Fui